Professor, a minha maior dificuldade é a ansiedade. Preciso de um concurso logo pra conseguir dinheiro. A gente não pode ter esse pensamento de estou desesperado, preciso de dinheiro, vou fazer qualquer coisa que venha pela frente. Não. O que você quer lá pra frente? Ah, eu quero INSS. Então você vai estudar constitucional, administrativo, blá, 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 blá. O que eu faço agora? Vou estudar concursos que atendam essa lógica. Porque quando você bota na cabeça que vai estudar pro INSS, você tem uma base de estudo já muito bem estruturada. Qualquer concurso que aparecer que tenha aquela base na estrutura que você já tá se preparando, você vai poder fazer. Então, olha a diferença. A pessoa que tá perdida, ela faz qualquer concurso. Ela faz prefeitura, de repente vai fazer banco do Brasil, aí de repente tá fazendo TJ, preparação de merda. O que eu posso fazer no meio do caminho do INSS? Carreira administrativa. Então eu vou fazer prova de prefeitura, da prova de prefeitura eu posso fazer uma prova pro Instituto de Previdência. Quando eu faço mentoria com meus alunos, a primeira coisa que eu pergunto, aliás, primeira não, normalmente é a segunda ou terceira. Como é que você tá financeiramente hoje? Por quê? Porque de acordo com essa resposta, eu começo a mapear concursos pela região que a pessoa atende pra que ela possa fazer. Eu começo a mapear concursos pela região que a pessoa atende. Eu começo a mapear concursos pela região que a pessoa atende?